Shu-zi Putao-yá-yu Números Língua portuguesa Lin Zero Yi Um Ar Dois San Três Si Quatro U Cinco Liu Seis Si Sete Ba Oito Jou Nove X X Dez XI Onze XII Doze XI 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 Dezoito 十九 Dezenove 二十 Vinte Sanzhi Trinta Sisi Quarenta Cinquenta Seisenta 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 Oitenta Jou shi Noventa Bai Centenas Cien Mil Baiwan Milion Shii Billion Bui Bui Yau Wongi Din Yue Wom Mende Pim Dau Bui Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Tchau 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 Tchau